A CIDADE NO BRASIL 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 OU! 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 MATA ELE CARAR UNIVERSE CARAR UNIVERSE CARAR PRO POU 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 RÁ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A çekADA NO BRASIL A pair A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas eu pedi a tua dica lá na gota de água Só que hoje tu provas o sabor da gota da mágoa O tempo é agora e eu sou muito mais rudo Matar o querido norte, este é o meu mudo Mas dá pra ver que esse puto certamente aqui tá muito escasso Ele não quer saber dessa gota da amagura Um gajo é nil, um srong, eu trago a gota de espaço Não faço o que tem melhor, mano, porque a tua mente não é Aziz Mesmo assim, rap dá qualitaria em escassez Só que o rap é que meteu o meu oásis O rap se deu o teu oásis, ainda assim um gajo te congela Não falo do inverno e se calhar na rota vou enquadrar um capeta Porque se eu te deu oásis, eu vim te trazer o inferno O teu gestão macia, que a minha rima agora é muito mais toveiro Claro que eu não falo de temperatura quando eu digo que o Kenji tá abaixo de zero Tá abaixo de zero, mas esse rap à minha frente é muito pequeno Nem mesmo um mini-on Ridiculous na roda Esse rapper é um palhaço Não entendeste, é sub-zero, vais fazer o Scorpion Compreendo-se, compreendo-se 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 Dois mais um! Dois mais um! Dois mais um! Parabéns, então. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Mas tu não sou fêmeas, não é um assunto de lourinho, só que estas do albeirentas são gêmeas. Eu não sou gêmea, vou dizer que não o entendi, és o três mil o que é aquilo, és por si tu fugiste do Rafa G. Tu não aguentas aqui o ataque, e se a dica é ser Rafa G, um gajo a Chicago vou trazer Chirac. TEMO! where you go! Bantanião! głosalhao! tomatoesalhao! эhh! votalhao! batalhao! batalhao! Como é aquele tipo... 1,2,1 зрact cosas comparada Aplausos